Chega triste notícia, mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Cantora de 20 anos e namorado morrem após acidente em São Paulo. Cantora de 20 anos morreu em acidente de trânsito no interior de São Paulo. Seu namorado, que dirigia o veículo, também faleceu. Segundo relatos, carro estava em alta velocidade e chocou-se contra a carreta. A cantora Moniele Beatriz, de apenas 20 anos, morreu em um acidente de trânsito na cidade de Valentim Gentil, interior de São Paulo, na noite da última segunda-feira. De acordo com a polícia da cidade, o veículo era conduzido por Roni Luiz da Silva, de 25 anos, namorado da vítima, que também morreu. Os relatos dão conta de que o carro em que estava o casal trafegava em alta velocidade e chocou-se violentamente com uma carreta, que fazia uma conversão para entrar na avenida Tiradentes. A batida fez com que o veículo entrasse embaixo do caminhão e deixasse Roni e Moniele presos às ferragens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi chamado, mas o casal não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo. Moniele era cantora da banda Bondi do Barão até julho deste ano, quando passou a dedicar-se à carreira solo. Sua morte foi lamentada pelo grupo. Hoje, nossa Moniele, amiga e parceira de tanto tempo, foi brilhar e soltar sua voz no céu. Ela havia se desligado da banda em julho, mas continuava e continuará sempre em nossos corações, publicou no Instagram. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.